Se prepara que a gente chegou no inferno, tá? Todas as flores estão chegando ao fim. E você já encontra novos capítulos no Globoplay. Eu acho que eu tô sonhando. É um sonho isso. Me tira daqui, Vanessa, volte. Como você mentiu pra mim, você destruiu minha vida quantas vezes. Executa o Diego primeiro e depois parte pro Rafael. E pra fugir de spoilers, fica o recado. Meu amor, a gente conseguiu! No dia 30 de maio, o penúltimo capítulo vai ser exibido ao vivo no Globoplay. Me dá um tiro, me dá um tiro, por favor. Acaba logo com isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.